Olá, hoje eu queria apresentar para vocês aqui um material que eu tenho trabalhado em oficinas de construção do instrumento, que é baseado em materiais de reaproveitamento. Esses instrumentos eu costumo fazer com materiais do tipo latas de conserva, garrafa pet, que é o principal material para essa oficina. Eu já trabalho com instrumentos de sopro, instrumentos de arco, instrumentos de corda e os instrumentos percussivos. E eu desenvolvi uma técnica para se colocar a pele da garrafa pet como a parte onde a gente bate no instrumento. Eu consegui fixar essa pele, então eu desenvolvi essa técnica para colocar essa pele, aonde dá uma grande abertura para a construção desse tipo de instrumentos. Então eu gostaria de apresentar para vocês para que de repente a gente pudesse trabalhar junto e desenvolver oficinas. Então, para começar, vou mostrar para vocês aqui, esse daqui é um bongô, um mini bongô com lata de leite ninho, uma lata de milho em conserva. E aí ele tem dois timbres, onde tem a pele da garrafa pet colocada. E aí ele pode ser tocado também com o dedo. Então, esse aqui é um bongô. Cabo de vassoura, latinhas e garrafa pet. Com essa mesma técnica, eu tenho também aqui o tamborim. O tamborim, ele é feito com um tubo de PVC e a pele da garrafa pet também. E também pode ser tocado com o dedo. O importante aqui é a fixação dessa pele, onde ela fica bem esticada, não fica frouxa. Dá uma ancoragem super legal. Onde eu tenho também o mesmo tamborim, só que com latinha de atum. Ele dá um timbre mais agudo. Mesma técnica de ancoragem da pele da garrafa pet. Tenho também um tambor de repique, que é com uma lata maior, que é de milho em conserva, usada nesses carrinhos de lanche. Esse daqui é uma lata um pouco maior. Como eu tenho também o tamborim feito com cabo de vassoura, pês cervejos. Tocar com o dedo. Tenho também um pandeiro, que é feito com cabo de vassoura, tampinhas de chapa de garrafa. Também secadinho. Tenho também a cuica, que também o mesmo processo. Feito de lata também. E tenho esse daqui, é um chucalho que é feito com garrafa pet também. É o corpo da garrafa pet. Então, é todo um set pra samba, pra MPB, que é desenvolvido tudo com essa mesma técnica de utilização de garrafa pet. Com essa técnica de ancoragem de garrafa pet na latinha. Então, é isso que eu gostaria de apresentar pra vocês. E de repente, aí, a gente poder estar fazendo uma oficina juntos. Grande abraço! E aí, a gente poderia estar fazendo uma olhada. Então, depois disso... E, bem melhor... ... Obrigado.